Fala, nação rubro-negra! Estamos aqui na comunidade Morro do Banco, no Itaiangá, para a última etapa da ação de Dia das Crianças. No mês de outubro, os jogadores do Flamengo usaram camisas desenhadas por crianças de 10 instituições espalhadas por todo o Brasil. Hoje, nós viemos na Associação Recomeçar para entregar 6 dessas camisas. Confere aí! Legenda Adriana Zanotto Camila, estamos na terceira edição dessa ação de Dia das Crianças e que está dando super certo sempre e cada vez mais, né? É, sim. A gente tem histórias de organizações que puderam reformar salas de aulas, iniciar cursos, pagar professores. Realmente, tem dado super certo. Como você disse, é a terceira edição dessa ação, né? Que a gente, no Dia das Crianças, a gente pede a organizações que as crianças desenhem os números e os nomes das camisas e os jogadores jogam com as camisas, com esses números e nomes e depois de autografados, a gente devolve as camisas das organizações para que elas usem essas camisas para captação de recurso, né? Para leilão, sorteios e, enfim, rifas. E é isso. A gente, é uma ação que a gente, hoje a gente está aqui no Instituto Recomeçar, aqui no Itaiangá, mas é uma ação que a gente fez em outros estados, em outras organizações. A gente fez no Projeto Cria, aqui no Caju, no Projeto Realvete, o Pavão Pavãozinho, também Vitória no Esporte, lá do Muquiço. E fora do Rio, também foram, as camisas também foram desenhadas por crianças do Lar São Domingos, de Maceió, Alagoas. E em Juiz de Fora, também participaram as crianças do Instituto Vitória e do Instituto Bruno e da Fundação Ricardo Moisés Júnior, em Juiz de Fora, Minas Gerais. E, por fim, lá em Florianópolis, Santa Catarina, também participaram dessas ações as crianças da Casa Lar Emaús e da Casa da Criança do Morro da Penitenciária. Fazem trabalhos super importantes para a sociedade, né? A gente entende que com essa ação a gente pode contribuir com a captação de recursos, né? São organizações sem fins lucrativos, mas, além disso, a gente pode também dar visibilidade a esse trabalho tão importante que elas desenvolvem. Então, se você se interessou por essas camisas, se você quer conhecer mais o trabalho, enfim, contribuir de alguma forma, então, basta procurar lá o arroba, o perfil dessas organizações e fazer a sua parte. Para as organizações de fora do Rio, os desenhos das crianças foram obtidos com o apoio das embaixadas FLA-JF, de Juiz de Fora, FLA-Floripa, de Florianópolis e Conflaria-Maceió. Natália, conta um pouquinho para a gente como funciona o projeto Recomeçar. Bom, a gente tem quase três anos de atuação. A gente atende hoje 274 famílias em diferentes favelas no Rio de Janeiro. Vidigal, Rocinha, Turano, Salgueiro, Santa Maria. São 274 com média de cinco pessoas, sendo três crianças. Então, dá mais ou menos 822 crianças. Qual é o nosso objetivo? Que essas crianças estejam na escola. Que essas crianças tenham acesso a uma biblioteca, ao teatro, ao cinema, a um time, a um passeio. É fazer com que essa criança e esse adulto se entenda como parte da cidade. Bem, como é que foi para vocês poderem participar dessa ação, para as crianças desenharem e, enfim, agora receber as camisas também? Primeiro, a gente fica muito feliz, né? Porque somos todos flamenguistas na nossa equipe. Então, a gente cresce com esse time, a gente tem muitas histórias. Então, quando surgiu a oportunidade, primeiro surgiu num momento muito delicado, que era de muito frio no Rio de Janeiro. E vocês ajudaram a gente de maneira muito efetiva. Então, até falei para o setor de responsabilidade social de vocês. Isso que realmente é a parceria. E aí, quando a gente vai para a rua com itens, com o logo do Flamengo. E para quem recebe, assim, o Flamengo está me dando um presente. É uma alegria muito grande mesmo. Yuri, como é que foi desenhar e saber que os jogadores iriam usar lá? Poderiam usar um desenho seu? Foi até bom, por conta que a gente sempre tem uma oportunidade boa, mas a gente nunca aproveita. Então, essa oportunidade que veio para cá, a gente conseguiu aproveitar legal. E você gostou dessa ação? Você gostou de ter essa oportunidade? Sim, gostei. Foi bem maneiro fazer. Foi legal. E qual é o seu jogador favorito? Me conta um pouquinho aí. Tu é flamenguista mesmo, Yuri? E meu jogador favorito é o Rodinei. Eu sei que ele vai ver isso aqui. Você é o melhor do Flamengo, cara. Sem comparação, pô. Rodilindo, então. É eu, Rodilindo. E Yuri, você quer mandar um recado? Além do Rodinei, você quer mandar um recado para a Nação Rubro Negra? Quer agradecer? Você quer falar alguma coisa? Sim, eu quero mandar um recado para a Nação. Muito bom. Muito bom. E vocês fortaleceram o nosso Mengão melhor do mundo. Qual é o seu jogador favorito? Bruno Henrique. Bruno Henrique. Tu quer mandar um recado para o Bruno Henrique? Sim. Pode falar. Eu queria agradecer por ele ser um ótimo jogador. Eu estou muito feliz. Gostei muito de participar desse projeto. Foi muito legal. Foi divertido. Os desenhos que eu fiz foram do Pedro, do Henrique, do Thiago Maia e do Gabriel Batista. Um, dois, três. Yeah! Então é isso, Nação Rubro Negra. Se você puder, faça a sua parte. Procure as instituições e doe. Agora nós vamos ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Flá TV é mais Flamengo para você. Flá TV é mais Flamengo para você.